Você sabe por que o bocejo é contagioso? Ou por que comemos com os olhos? O funcionamento do nosso corpo muitas vezes é desconhecido pela maioria de nós. Pensando em ampliar o conhecimento do público sobre a fisiologia humana, um projeto de extensão do Centro de Ciências da Saúde da UFPB criou o perfil Descomplica Fisiologia no Instagram. A ideia é transmitir conhecimento científico de forma lúdica e inspirar, principalmente nos adolescentes, o interesse pelo tema. Ou seja, sobre os processos de funcionamento do organismo humano de maneira aplicada, através de abordagens práticas e colaborativas entre esses alunos e também de modo aplicado às situações cotidianas, de modo que eles pudessem ter uma percepção melhor sobre esses aspectos da fisiologia humana aplicada ao seu dia a dia. O projeto, inicialmente, acontecia de forma presencial em escolas públicas da rede municipal de João Pessoa. A iniciativa, então, precisou se adaptar para o novo contexto e transpôs as ações para as redes sociais. Segundo os integrantes, a estratégia deu certo. Segundo o levantamento que foram feito com os nossos seguidores que demonstraram a satisfação acima de 90%, levando-se em considerações fatores como ludicidade, acessibilidade, despostagem e satisfação da aprendizagem e interatividade. Então, desta forma, foi possível manter a proposta de divulgação científica, mesmo com as limitações impostas pela pandemia, por meio do uso de recursos tecnológicos. Se você quiser acompanhar as ações do grupo, é só entrar no perfil descomplica.fisiologia no Instagram.